Olá, bem-vindos, olá, tudo bom? Estou passando aqui, galera, para lembrar vocês que já está chegando o nosso curso gratuito lá no nosso canal do YouTube, ok? Então, não perca essa oportunidade e vim aqui para convidar todos vocês para participar do nosso curso online 100% gratuito, que será iniciado na próxima semana de novembro agora, ok? Não perca essa oportunidade, galera. Chame seus amigos, vem conosco fazer essa loucura solar no nosso canal EcoSolar BR, ok? Então, não é pago, é tudo 100% gratuito ou seja, vamos desmistificar essa questão de cursos pagos hoje na área de energias renováveis principalmente na área de energias solar fotovoltaicas Então, irei ministrar um curso 100% gratuito no nosso canal do YouTube o EcoSolar BR a inscrição, ela é gratuita nós só pedimos que você que tenha interesse, que vá lá, faça parte do nosso canal, se inscreva assina lá o sininho para ficar recebendo as notificações sendo informado dos vídeos que serão postados periodicamente Então, não perca essa oportunidade de uma oportunidade grandiosa de aprendizado, de aumentar a capacidade de entendimento da área de energia solar Então, você, engenheiro, arquiteto, estudantes interessados na área de energias renováveis que são várias, não perca essa oportunidade vai lá no nosso canal, se inscreve é 100% gratuito o nosso curso de energia solar fotovoltaica ok? Irei tentar desmistificar tudo sobre energia solar irei falar o curso completo desde a parte de introdutória, fundamentos passando um pouco sobre dimensionamentos instalações, panorama Brasil o que é, de fato, o sistema de energia solar quais são os seus nuances quais são os seus pontos chaves, cruciais quais são as vantagens, desvantagens então, você que quer aprender um pouco mais sobre energia solar fotovoltaica que não tem condições de pagar sobre isso irei acabar com essa questão de cursos pagos irei entregar um curso 100% gratuito que formou milhares de pessoas por um ano aqui no Brasil então, eu, Raul Nipinheiro estou liberando a loucura solar dentro do canal da Ecosolar BR aguardo vocês lá não perde essa oportunidade, galera conto com vocês vem-se embora fazer essa loucura solar tchau, tchau